Hoje vamos ver alguns dos seres nefastos que podem aparecer na série do Amazon Prime Video. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre a lista das criaturas que podem ou devem aparecer na série, já deixa seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Quem quiser ter acesso a conteúdos exclusivos é só clicar aqui no botão Seja Membro. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Hoje a lista é de 5 criaturas que devem ou podem aparecer na série do Amazon Prime Video. Para ver as outras listas sobre a série e vídeos relacionados, confira a playlist própria aqui no canal. O link dela está aqui embaixo na descrição. É quase certo que irão aparecer os Trolls. Eles surgiram na Primeira Era como uma imitação e zombaria dos Entes. Apesar de muitos terem morrido na Guerra da Ira, os que sobreviveram continuaram a serviço de Sauron. Só não devem aparecer os Olograi, um tipo mais forte de Troll desenvolvido por Sauron que só surgiu na Terceira Era. Mas aqueles antigos Trolls de Pedra, que não podiam se expor à luz do Sol, devem fazer parte das forças do Senhor Sombrio na série. Em segundo lugar, eu quero destacar aqui as montarias aladas dos Nazgul. Como sabemos, os Espectros do Anel surgiram na Segunda Era. E apesar de não haver relatos das montarias aladas deles, elas eram criaturas bem antigas. Tolkien chegou a se referir a elas como Nazgul Birds numa carta, ou seja, pássaros Nazgul. Se era ave, era maior que todas as outras aves, e era nua, e não trazia cálamo nem pena, e suas vastas asas eram como redes de couro entre dedos córneos, e trezandava. Talvez fosse uma criatura de um mundo mais antigo, cuja espécie, demorando-se em montanhas olvidadas e frias sob a lua, vivera além dos seus dias, e em ninho hediondo gerara aquela última cria extemporânea, fadada ao mal. E o Senhor Sombrio a tomou e a nutriu com carnes pavorosas até que crescesse além da medida de todos os demais seres voadores, e a deu a seu serviçal para servir de montaria." A citação dá a entender que era uma criatura vinda de um mundo mais antigo, e tem uma carta de Tolkien onde ele reafirma isso. Pterodátilo, sim e não. Não pretendia que a montaria do Rei Bruxo fosse o que agora é chamado de Pterodátilo, e frequentemente é desenhado, particularmente com menos evidências obscuras do que se encontra por trás de muitos monstros da nova e fascinante mitologia semi-científica do pré-histórico. Mas, obviamente, é pterodatílica, e deve muito à nova mitologia, e sua descrição fornece até mesmo uma espécie de maneira na qual ela poderia ser uma última sobrevivente de eras geológicas mais antigas. Portanto, nada impede que os terríveis seres alados deem as caras na série. Em terceiro, quem pode aparecer são os dragões. Apesar de não haver menção a eles na Segunda Era, eles aparecem na Primeira, é claro, e também na Terceira. Se eles estão na Terceira, é porque também passaram por toda a Segunda Era. Os escritos dão a entender que após a Guerra da Ira, os dragões que sobreviveram foram para os ermos do Norte. Lá, teriam procriado e se multiplicado, especialmente na região do Urzal Seco, de onde veio Smaug no final da Terceira Era. Como a série pretende pular entre as lacunas dos escritos, não seria difícil que resolvessem usar os dragões em alguns episódios. Em penúltimo lugar, uma criatura que não é muito falada, mas que existiu até o final do reinado de Sauron, são os lobisomens. Esses espíritos horríveis que foram aprisionados em corpos de bestas, faziam parte da hoste de Sauron desde a Primeira Era. Sauron, inclusive, era conhecido como Senhor de Lobisomens. Mais uma vez, apesar de não serem citados nos escritos da Segunda Era, eles aparecem na Terceira. Então, por que esses cavalos negros suportam tais cavaleiros? Todos os outros animais ficam aterrados quando eles se aproximam, até o cavalo élfico de Glorfindel. Os cães uivam e os gansos gritam com eles. Porque esses cavalos nasceram e foram criados no serviço do Senhor Sombrio em Mordor. Nem todos os seus serviçais e escravos são espectros. Há orcs e trolls. Há wargs e lobisomens. E houve, e ainda há, muitos homens, guerreiros e reis, que caminham vivos sob o sol, e mesmo assim estão sob seu domínio, e seu número cresce a cada dia. Não há impedimento canônico, portanto, para os lobisomens aparecerem entre os exércitos de Sauron na série. Por fim, não poderiam ficar de fora a grande base dos exércitos de Sauron, os orcs. Desenvolvidos por Melkor na Primeira Era, apesar do estado confuso e disperso em quem ficaram após a derrota do Mestre na Guerra da Ira, eles se reagruparam em suas tribos. Por volta do ano 1000 da Segunda Era, quando Sauron começou a construção de Barador, ele deve ter feito o uso da mão de obra órquica para isso. Em 1700 da Segunda Era, na Guerra de Sauron contra os Elfos, os orcs eram a maior parte de sua força. Foram eles, por exemplo, que mataram Celebrimbor a flechadas. Um pouco depois da Queda de Eregion, os orcs invadiram o Monte Gondabad e expulsaram de lá os Barbas Longas. As Montanhas Cinzentas ficaram infestadas e a comunicação entre Khazadun e as Colinas de Ferro foi cortada. A Batalha de Dagorla de O Cerco a Barador, além de tudo o que acontece na Última Aliança, deve mostrar muito dos orcs em ação na Segunda Era. Então é isso, pessoal! Deixem aqui embaixo nos comentários que outras listas vocês gostariam de ver. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Sejam membros do TT escolhendo os escudos de ferro, galvaron ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Curtam nosso page no Facebook, sigam nosso Twitter e Instagram e visitem o nosso portal www.tolkientalk.com.br. Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!